Oi, oi gente boa que começa mais um vídeo para o canal. Se inscrevam no canal e deixem o like. Que Deus possa visitar o seu coração. Que Deus possa te dar forças para você continuar essa caminhada. E corra atrás de seus sonhos, porque vai dar tudo certo. Amém? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem ter um amigo por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos dessa vida. Deixar tudo pra lá. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em sair de casa? Abandonar os sonhos no caminho. Como folha seca no vento sem direção Virar um andarelho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas olham Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? E quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas E quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que você vai fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem teu amigo por perto É adorar quando não há recurso É adorar a Deus Quando lhe falta tudo